Em 1966, a ONU instituiu o dia 21 de março como o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. A data homenageia os 69 mortos e centenas de feridos durante protestos contra o regime apartheid na cidade de Sharpeville, na África do Sul, em 1960. Desde então, inúmeras iniciativas importantes têm sido implementadas no âmbito das Nações Unidas com o objetivo de eliminar a discriminação racial. Em 2001, em Durban, a Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata deu grande importância à questão dos afrodescendentes, que foram citados como um grupo que continua a sofrer discriminação racial como um legado histórico do escravismo transatlântico persistente até os dias de hoje. Em 2004, foi criado o Grupo Temático de Gênero e Raça, liderado pela ONU Mulheres, que tem impulsionado importantes iniciativas como o Guia de Orientação das Nações Unidas no Brasil para denúncias de discriminação étnico-racial. Lançado em 2011, este guia tem o intuito de orientar os cidadãos e cidadãs na busca por seus direitos em casos de discriminação. Em 2009, a ONU Brasil criou o Programa Interagencial de Promoção da Igualdade de Gênero, Raça e Etnia, em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres e a Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial. Esta iniciativa é financiada pelo Fundo Espanhol para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 2011 foi proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas como o Ano Internacional dos Povos Afrodescendentes, uma ótima oportunidade para avançar nos esforços contra a discriminação racial e dar luz à ampla contribuição dos afrodescendentes na política, na economia e no desenvolvimento social e econômico de todas as sociedades. Também no ano passado, o Sistema das Nações Unidas apoiou o Encontro Ibero-Americano do Ano Internacional dos Afrodescendentes, Afro 21, realizado em Salvador, com uma resposta ao chamado da Assembleia Geral das Nações Unidas. Na Declaração de Salvador, foi sugerido o estabelecimento da Década dos Afrodescendentes, como o intuito de fortalecer o diálogo e a cooperação de forma de fomentar a plena realização dos direitos humanos dos afrodescendentes. Atualmente, 150 milhões de afrodescendentes vivem na América Latina e Caribe, a região que concentra a maior população afrodescendente do mundo. No Brasil, o IBGE revelou que 51% da população brasileira se considera afrodescendente. Todavia, a discriminação racial persiste, e essa parcela da população ainda é a que mais sofre com o desemprego, a pobreza, a repressão política e a violência. Neste dia, pela eliminação da discriminação racial, finalizamos esta mensagem com as palavras do nosso secretário-geral, Ban Ki-moon, que diz, para derrotar o racismo, temos que acabar com as políticas públicas e também com as atitudes privadas que o perpetua.